Poxa, é tudo bagunça. Hoje eu vou guardar meu material, escolar, só a metade mesmo, porque eu vou somar um pouquinho, então eu vou só lhe pegar o meu cacete. Poxa, é tudo bagunça. 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 A minha sala vai começar a 25 deste mês. Não, gente. Deixa o seu like. Se inscreva no canal. Tchau. Até o próximo vídeo. Aperte o sininho de notificação. E claro que eu não quero mostrar, né? Muito lindo. Meu Deus, eu vou derrubar da bolsa. Mas peraí que eu vou ter que guardar para soltar. Mas vocês querem ali, ó. E aí, eu vou ter que passar por aí. Eu quero. Eu quero. Eu vou meto para lá, né? E aí, eu vou te pular. 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 Não, não. Não, não. Vamo, Maria, vamo ver Se tem que ver se quiser Nossa, aqui é 25 Eu vou gravar um vídeo de rotina O que é, Maria? Só de 25 E escolar E Eu não pude Eu vou funcionar pra escola Porque eu só Tenho um Que eu não vou funcionar pra escola Que eu não vou funcionar pra escola Porque eu vou dar tudo bem complicado Porque a minha mãe disse Já quando eu compro Eu já vi Eu já vi Não está, né? Aí... O que é que eu vou fazer, né? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo... Eu estou fazendo aqui você, eu estou fazendo aqui, até mesmo. O que eu estou fazendo aqui? É, eu estou fazendo aqui. o que é que eu estou fazendo? é um pouco agora eu vou fazer isso agora eu vou fazer isso eu vou fazer isso vai pra onde? eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso olha que linda agora estou quase pronta da escola